Índia Ateliê Arte Reborn. Olha, gente, hoje eu vim trazer para vocês essas corujinhas, ó, para dar de brinde. Olha que linda! Essa aqui eu fiz com ponto alto de dois tempos e essa com de três tempos. Tem uma pequena diferença, tá vendo? Hoje eu vou fazer a verdinha para vocês. Então, vamos lá aos materiais que eu vou precisar. Eu vou precisar de linhas verdes, quer dizer, da cor que eu quiser, em quatro tons, tá? Quatro tons diferentes, mais a branca para fazer os olhos e a amarelinha para fazer o bico. Vou utilizar uma agulha dois, certo? Uma tesoura. Vou usar a agulha para arremate, a cola pano, a cola para lantejoula, para pegar os olhinhos, dois olhinhos, ó, deixa eu botar para cá para cá, para vocês verem, né? Para colocar e a pega, o pega, o pega, ai, pega contas, né? Aqui, tá? Vamos iniciar. Eu vou iniciar com o verde mais escuro. Desculpem aí a minha voz. Eu vou fazer o anel mágico. Deixa eu aproximar mais um pouco. Aí, tá bom. O anel mágico, que é o meu é, ó, virei aqui, faço o anel mágico, coloco aqui por dentro, venho aqui, puxei. Aí, eu vou fazer de três tempos. Um, dois, três, faço três correntinhas. E aqui dentro, vou fazer dezesseis pontos altos de três tempos. Ó, como é o de três tempos, ó, gente. Dou a volta, a laçada, puxo um, puxo dois, puxo três. Dou a laçada, venho aqui dentro, ó. Puxo um, dou a laçada, puxo um, puxo dois, puxo três. Dou a laçada, puxo um, ó, puxo dois, puxo três. Vou fazer meus dezesseis e já volto com vocês. Fiz os meus dezesseis pontos altos. Venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir e prendo meu ponto com um pontinho baixíssimo, ó, e arremato. O meu, eu gosto de fazer assim, eu gosto de puxar uma pra, ó, uma pra frente, depois volto aqui e puxo um pra trás. Certo? E agora aqui, eu já pego a minha segunda cor. A minha segunda cor vai ser esse verde. Aí, vocês vão fazer da cor que vocês quiserem. Ó, faço meu ézinho aqui, ó, puxei, fechei. Aqui, eu vou tirar, vou escolher entre um dos pontos, não vou pegar aqui em cima, ó, eu vou escolher entre um dos pontos aqui, ó, e vou fazer, puxei aqui pra arrematar, sempre segurando a linha aqui atrás, senão ela volta, eu venho pra frente. Ó, aí, fiz um, dois, três correntinhas. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Um, dois, três. Aí, vou fazer esses bloquinhos, ó, entre um e outro, tão vendo? Vou fazer meus bloquinhos. Como eu tinha meus bloquinhos de dois pontos altos juntos, ó, que seriam os aumentos, ó. Um, dois, três. Então, a gente vai fazer assim, ó, dois pontos altos em cada espaçozinho. Vocês observem, pra fazer realmente 16, certo? Aqui, ó, segundo ponto alto. Aí, eu vou fazer minha segunda carreira toda assim, tá? Dois pontos altos entre cada ponto alto. Vou fazer as minhas, já volto com vocês. Terminei a minha aqui, venho na terceira, prendo, puxei. E essa pontinha, eu venho pra frente e venho pra trás. Pronto, aqui, agora, eu vou pegar minha terceira cor. Do mesmo jeito, eu faço meu ezinho, ó. Virei o ezinho, coloco por dentro, puxei. Aí, eu solto daqui. Tá vendo cada bloquinho que eu fiz? Entre um bloquinho e outro, ó. Eu entro, tão vendo daí? Ó, entre um bloquinho e outro, eu entro. Puxo a minha... A minha linha pra frente e três pontos, três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Aí, dentro desse mesmo lugar, agora, eu vou fazer três pontos altos. Já fiz um, dois, três pontos altos. Aí, aqui, ó. Vou pular o bloco de dois pontos altos, venho no próximo e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Então, nessa carreirinha, vai ser bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer as meus aqui e já volto com vocês. Ó, já fiz a nossa... Quarta... Desculpe, terceira carreira. Já arrematei, certo? Ela fica, assim, um pouco enrugadinha, porque é o espaço que a gente vai botar a fibra. Esqueci de falar que a gente vai precisar de fibra, tá, gente? Um pouquinho de fibra. Aí, eu venho pra minha quarta carreira, que é a carreirinha que eu escolhi colocar o matizado. Mas vocês podem escolher outra cor. Vou fazer meu ezinho. E aqui, ó. Onde eu terminei? Eu terminei aqui. Eu vou... É... Aí, eu já não pego mais entre os espaços. Eu pego aqui, ó. Tá vendo? Pego aqui, já faço meu ponto... Baixo. Ó, essa carreira de ponto baixo. Eu vou fazer cinco pontos baixos aqui. Ó, segundo ponto baixo. Aqui, eu venho fazendo um ponto baixo. Terceiro. Eu faço assim só pra eu ter ideia... De quando eu vou colocar a frente e atrás. Eu fiz cinco pontos baixos. Aí, o próximo é meio ponto alto. Ó, dou a laçada. Venho aqui no próximo. E faço, ó. Puxo os três de vez. Meio ponto alto. Aí, no próximo, eu vou fazer... Um ponto baixo normal, ó. Tiro dois. Tiro dois. Um ponto alto de três tempos, que é tiro um, tiro dois, tiro dois. Vou fazer mais outro de três tempos, ó. Tiro um, tiro dois, tiro dois. Agora, eu vou fazer outro ponto alto de dois tempos, no mesmo lugar, ó. Volto aqui. Dois. Dei a laçada, tiro dois, tiro dois. Na próxima, eu vou fazer meio ponto alto, ó. O próximo ponto baixinho. Fiz todos no mesmo. Tá vendo? Seis pontos no mesmo local. Venho aqui no próximo, faço meio ponto alto. E aqui, agora, eu vou fazer uma sequência de seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá vendo? Já fiz uma parte da orelhinha, da cabeça da orelhinha. Agora, vamos fazer a outra. Vamos repetir a mesma coisa. Meio ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo, a gente vai fazer... Dois pontos altos de dois tempos. Dois pontos altos de três tempos. Um, dois, três. Aqui, de novo, no mesmo lugar. Um, dois, três. Agora, dois pontos altos de dois tempos, ó. Um. Dois. Certo? No próximo. Meio ponto alto. E agora, a gente vai circular isso aqui todos com pontos baixos. Eu vou fazer as minhas todas até chegar lá do outro lado. E já volto com vocês. Terminei aqui. Agora, venham aqui, ó. No primeiro pontinho. E faço um... Faço ponto baixíssimo. Corto aqui. E... Arremato. Geralmente, eu faço a mesma coisa. Dou uma puxadinha pra frente, outra pra trás, pra esse... Esse... Fiozinho vim pra trás. Aí, eu já venho aqui, ó. Puxo ele mais pra dentro. Porque esses fiozinhos vão ficar todos... Quando a gente for juntar as duas partes, vão ficar pra cá. Então, não tem problema. Certo? Se incomodar, vocês cortam. Se não, vocês deixam assim que a gente vai costurar toda. Agora, a gente vai fazer o olhinho. Certo? Vamos fazer duas partes dessa. Tá bom? Agora, vamos fazer os olhinhos. Como é que eu faço o olhinho? Certo? Eu vou fazer... Um anel mágico. Eu já ensinei. Vou fazer... Um... Dois... Três. Vou colocar aqui dentro desse anel mágico... Doze pontos altos de dois tempos. Pera aí. Pera aí, daqui aqui prendeu, ó. Ó. Tirando dois, ó. Ponto alto de dois tempos. Vou fazer meus doze aqui e já volto com vocês. Tá bom? Fiz meus doze pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha. E prendo com ponto baixíssimo. Se eu quiser, eu posso fazer dois desse e colar os dois. Mas eu... Eu... Assistindo o vídeo de algumas estrangeiras, eu percebi que elas fazem assim, ó. Aí, vem aqui. Uma correntinha. Duas correntinhas. Certo? Aí, eu venho aqui, ó. Seguro nessa segunda correntinha e faço um... Dois, três. Que é a altura do ponto alto. E venho nessa segunda correntinha que eu fiz aqui dentro. E faço meus doze pontos altos. Ó. Dentro da segunda correntinha que eu fiz. Ó. Todos aqui dentro. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Eu vou fazer dez e volto aqui pra vocês pra dar uma outra dica. Tá bom? Bom. Fiz dez pontos altos aqui. Aí, aqui, ó. Tô aqui. Aí, eu venho. Pulo pro lado de cá, ó. Tô aqui. Pulo pro lado de cá e faço meus dois últimos, ó. Um. E dois. Pra ficar bem redondinho. O olhinho. Por quê? Porque eu já... Termino os dois olhos. Aí, prendi na terceira com ponto baixíssimo. Aí, venho aqui. E puxo. Ó. Já fica os dois olhinhos. Tão vendo? Aí, isso aqui. Eu puxo pra cá, pra trás. Deixa eu fazer com a agulha, porque vai ficar mais... Eu posso fazer com a outra agulha, tá? Mas, eu vou fazer com essa. Ó. Aí, eu venho aqui, puxo. Puxo. E levo pra lá, pra perto do outro. Ó. E aqui, a gente dá um nozinho. Ó. Certo? Dá um nozinho. E... Corta. Esse fio aqui, aqui, a gente pode cortar. Ó. Tá meus dois olhinhos prontos. Juntos. Se quiserem fazer separados, podem fazer separados. Aí, eu venho aqui. E... Aqui é cola pano. Passo a cola pano. Ó. Limbo a quantidade. Cadê? Eu tô... Às vezes, eu saio do foco. Ó. Passo aqui. Passo aqui. Certo? E venho aqui. Ó. E... Coloco meus olhinhos. Coloco meus olhinhos. Observa a posição. Esse aqui tá por cima. Então, aqui, vem uma gotinha, ó. Pra ele prender. Uma gotinha mesmo. Pronto. Aí, aqui, nós estamos com os dois olhinhos. Vamos pegar agora as nossas duas continhas. E escolhemos o local que a gente vai querer. A gente vai querer... Essa eu vou fazer no centro. Porque, ó. Já tem uma pronta aqui. E essa eu coloquei embaixo. Tá vendo? E esse aqui eu vou colocar no centro. Aí, você escolhe onde você vai colocar, ó. Uma gotinha. Uma gotinha. Pega a conta. Vem aqui e coloco. Ó. Bora, mocinho. Aí. Vem aqui e coloco. Aí, você escolhe onde colocar. Certo? Deixa secar. Porque se você for fazer a outra parte agora, vai... Vai ter problema. Mas fica lindo, né? Aqui, você já pode fazer um aplique. E uma roupinha, alguma coisa. Vamos lá? Aí, eu tenho aqui, ó. A minha base. A minha... Uma parte da frente. Deixa eu fechar essa cola aqui. E aí... Aqui é a parte de trás. A parte de trás, a gente não tira o... O fio. A gente não corta o fio. Certo? Eu não disse a vocês que eram duas partes. E aqui, o que é que a gente faz? A gente vai, ó. Avesso com avesso. Escolho o local. Ó. Pra quem tá iniciando, eu aconselho botar um... Aprendei aqui. Mas quem não, não precisa. Tá bom? Aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Porque eu vou costurar por aqui, pela frente. Eu vou pegar... Contar aqui, ó. Um, dois... Três, quatro, cinco. Ele vai tá aqui, entre os cinco e os seis, ó. Então, eu vou pegar o fio de lá de trás. E vou passar... Pra frente aqui. Que a gente vai começar a trabalhar aqui. E agora, a gente vai fazer assim, ó. Enfiou aqui. Pegou lá atrás. Ó. Pega a frente e pega atrás. E puxa aqui. Ó. Em ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Pegou a frente. Pegou atrás. Ó. Não aperta. Ponto baixíssimo. Isso é pra dar um relevozinho aqui na parte da frente. Tão vendo? Ó. Aí, eu vou pegar todo em ponto baixíssimo. A frente vai ficando assim. Deixa eu mostrar pra vocês. A frente fica assim. E atrás vai ficar só uma linhazinha. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu todo aqui, ó. Devagar. Quando chegar aqui, mais ou menos, eu paro pra colocar o enchimento. Tá? Vou fazer o meu aqui. Ó. Sempre observando de pegar o da frente e o de trás. Ó. Vamos lá. Não aperta. E aí, dá pra fazer. Vou fazer os meus aqui. E já volto com vocês. Tá bom? Parei aqui. Ó. Aí, eu coloco um pouco de fibra. Aqui dentro. Ó. E continuo fechando. Vou fechar os meus até aqui, o meinho da cabeça. E volto pra mostrar, colocar a argola. Que eu até esqueci de falar da argolinha do início. Que eu posso colocar assim, ó. Prender o chaveirinho. Vou colocar a argola. Nesse, eu vou colocar a argolinha e vou mostrar pra vocês. Venho até aqui, ó. O meinho entre os dois olhos, tá? Vou fechar até o meinho dos dois olhos e já volto. Aqui, ó. Vim até o meio. Eu aqui empurro um pouquinho a fibra. Pra primeira orelhinha. A coruja não tem orelha, mas a gente fala. Aí, aqui, ó. Eu vou deixar. Vou fazer aqui vinte. Deixa eu ver. Vim. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer vinte correntinhas aqui e volto com vocês. Eu tô mostrando. Eu tô mostrando bem detalhado. Porque tem iniciante no canal. Que diz que às vezes eu faço muito rápido. Eu fiz minhas vinte correntinhas, ó. Vou cortar um pedaço de fio que dê... De linha que dê pra eu... Fazer até aqui. Corto. Ó. Passo essa argolinha por dentro do... Deixa eu voltar aqui, ó. Peguei o fio. Passo por dentro... A argolinha, né? E aí, aqui, eu tenho que tirar da agulha. Volto. Ela já tá dentro da argolinha. Aí, aqui, tem um fio pra gente terminar. E aqui, eu venho, ó. No mesmo lugar que eu fiz o outro ponto, eu venho e faço mais um... Pontinho. Pra prender. Ó. Vem no mesmo lugar. Pra prender a alcinha que a gente acabou de fazer, ó. Aí, prendo aqui. E continuo... Fechando. Aí, eu vou fechar até o final. E já volto com vocês. Na hora que você terminar de fazer a orelhinha... Você puxa um pouquinho de fibra. Antes de terminar aqui, puxa um pouquinho de fibra pra cá. Tá? Porque, senão, a orelhinha fica sem fibra. Tá bom? Vou fechar a minha até aqui e já volto. Vou mostrar vocês agora como é que eu faço por último, ó. Aqui, dei meu último pontinho baixo. Pego a agulha, boto aqui na ponta. Venho aqui, ó. Coloco aqui. Venho aqui, ó. Tão vendo? E passo por dentro dessa. Aí, eu já fechei o pontinho. Aí, venho aqui. Dou mais um pontinho pra lá. Pra fechar. Mais um pontinho pra cá. E aqui, agora, eu vou arrematar. Eu arremato assim. Eu passo por alguns pontinhos aqui. Pra prender bastante. Ó, saio da boca. Vamos lá de novo. E aí, aqui, eu venho. Faço assim, alguns. Ó, puxei aqui pra esse meio. Depois, venho um pouquinho pra cá. Ó. Aí, entro no mesmo lugar que eu coloquei. E aí, aqui, agora, eu já posso cortar a linha. Puxo um pouco e corto bem rente. Ó, corto bem rente. E aí, quando eu cortar, a linha fica lá pra dentro. Ó, quando eu faço assim, a linha fica lá pra dentro. Tá bom? Ó, gente. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Olha, quantas corujinhas. Deixa eu botar mais pra cá um pouquinho. Pra mostrar a vocês as corujinhas. Ó, pra isso. Espero que tenham gostado. Né? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E eu vou abrir uma mensagem aqui pra gente hoje, tá? Agradecendo. Deus de amor e de cuidado. Vem apenas de ti toda a felicidade e a satisfação de minha vida. Consciente dessa dependência absoluta, encontro a paz interior. Tua presença invade toda a minha vida, acariciando-me com esperança, alegria e amor. Já provei do teu amor. Já conheço tua compaixão. Já experimentei tua paciência. E sinto-me inundado de gratidão. Gratidão e luz. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Bom, gente. Depois que eu terminei, que eu percebi que faltou o nariz. O bico. A gente pode pegar, no caso aqui. Ali eu fiz de crochê. Eu fiz com crochê. Mas a gente pode pegar... Depois de pronta. A linha. E fazer o bico. Tá? A gente viu o local que a gente quer o bico. Vem aqui por trás. Ó. E aqui. Ó. Deixa uma ponta lá pra gente arrematar depois. Dando um nozinho. E vê onde é que a gente quer o biquinho. Ó. E vai fazendo... Ó. Preenchendo o biquinho com... Com a agulha. Ó. Pra mim, isso aqui já tá bom. Aí, aqui agora, eu só faço preencher. Onde não tem... A gente coloca, ó. Certo? Eu esqueci. Depois que eu pechei, foi que eu vi que tava sem o biquinho. Mas é fácil de fazer. Aí, ó. Vem aqui no mesmo lugarzinho que veio. Ó. Já fiz o biquinho. Tá? Na hora de postar o vídeo, foi que eu vi. Aí, eu dou dois... Nozinhos aqui. Que é pra garantir... Eita. Essa zoadinha é chata, né? É pra garantir que não vai soltar. Aí, venho aqui no mesmo lugar, que é pra puxar esse nozinho, ó. Venho e faço um arremate pra um lado. Ó. Com a agulhinha que eu tava, olha. Ela veio por dentro, a gente tira. Ó. Tá vendo? Já soltou. Aí, aqui ela não... Você já arrematou esse fio. Vem aqui na base. Ó. Dá. Puxa. Ele fica lá pra dentro. Essa aqui, eu vou pegar com a agulha. Daqui. Ou então, eu coloco a agulha de coisa de novo e faço. Então, aqui... Puxo ela. Ó. Essa dificuldade é que ela pega fibra também. Aí. Já puxei aqui pra esse lado. Aqui, eu já posso cortar. Pronto. Fiz o biquinho. Tavam desculpando aí. Tchau. Tchau.